Fala galera Mais um projetinho pro Astro É o que a gente vai fazer Chave presencial Start, stop Alarmo normal Trava Trava, tudo normal Certo? Vou mostrar pra vocês como é que ficou Vamos lá Esse deu trabalho Eu fiz um vídeo só pra instalação E agora eu vou fazer esse do Só mostrando o funcionamento no Astro Certo? Primeiro passo Passar o chip aqui Destravou Certo? Dá um Uma coisa Injeta a gasolina Acende o painel Pisa no freio Dá mais um Dá partida Beleza galera? Coloquei uma tic tac Aqui ó Pra acionar um relizinho Que eu pus pra dar força Na partida No vídeo da Instalação aí Dá pra ver E E eu expliquei certinho No vídeo da instalação Esse aqui é só pra Pra ver como que ficou no Astro Montado aqui Finalizado Entendeu? E ele vai ter o da instalação aí Aí tem passo a passo da instalação Painel que a gente fez Ponteiros que acende Multimídia Ficou bem bacana né turma? Prendi ele aqui Travei a gaveta aqui ó Porque eu não uso essa gaveta Uso o porta treco aqui já Então travei ela aqui E pus o botão aqui Deixa eu ligar o flash Não reparo que ele tá sujo demais Mas aí como que ele ficou Achei bem legal Optei por pôr no canto Pra ficar um pouco mais Original no meio Eu acho que ia ficar meio Não gostei muito dele no meio não Beleza galera? Então é isso aí Tic tac Coloquei aqui O leitor do transponder Tá embaixo da Capa de metal aí Pra desligar as minhas coisas Piso no freio E aperto ele desliga E aqui então É só passar Ele bloqueou Passa mais uma vez Desbloqueia Pra quem não sabe Se você põe e deixar aqui ó Por um tempo Ele entra no modo manobrista Aí você não precisa da chave por Até a próxima partida Entendeu? Se caso você não quiser Mostrar pra turma Onde que é a chave e tal Você vem Desbloqueia E ele entra no modo manobrista Você tem que pôr e deixar aqui Acho que 10 segundos Ou 15 Uma coisinha Tem que ver Aí Agora não precisa da chave Pra ter a próxima partida Pode ficar aqui o tempo que for Que não vai precisar Da chave Entendeu? Aí deu Pisou no freio No meu caso Que tem a tic tac Pra ajudar no relê Deu uma Vai ficar piscando Mostrando que pode dar partida Pisando no freio Vê se não tá engatado Segunda da partida Aí agora já volta a bloquear Desligou Passa 50 segundos Vai bloquear Saiu do carro Normal Só acionou o alarme Bom turma É isso aí Quer dúvida Só deixa nos comentários Valeu